Eu sabia que eu usei que eu tenho na boca Talvez não foi feito um pouco um banheiro Hora que nunca se afixi, que até consegui dormir A mim tu peça na deixa, coração te aflando na Minha alma, tapir e sobo, sobo Amor, mim tá mal, não esqueci, passar Não vive, não vive E se torna flau, boi, número 1, caderno, número 2 Não goza nos amor Pois que se passaram, não goza Não vive, virá Pois que se passaram, não goza Não vive, não se amor Disculpa, baby Cabe se ninguém, não, cabe se ninguém Se não tem amor de verdade, sou Para quem se busca, oh, tu sou ilusor Para mim, muda-se de mim Para a vida inteira E se não nascer, tem casamento também E vou te ser minha esposa Para a vida inteira Para a vida inteira E continuo a te ser Mua a mim Mua a mim E vou infinitamente Som minha Som minha Som minha Amor, mim tá mal, não esqueci, passar Não vive, não vive Não vive E se torna flau, boi, número 1, caderno, número 2 Não goza Não goza, não se amor Pois que se passaram, não goza Não vive, virá Pois que se passaram, não goza Não vive, não se amor Pois que se passaram, não goza Não vive, virá Pois que se passaram, não goza Não vive, não se amor 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 Talvez não foi feito com o companheiro Não vive, não se amor Por favor Não vive, não se amor Obrigado.